Música No que dependeu da Max Saúde, o Dia Internacional das Mulheres foi bem agitado. Na tarde do último sábado, estiveram reunidas mulheres de todas as idades, que aproveitaram para conhecer um pouco mais da loja que traz novidades para o inverno que se aproxima. As cores vão ficar, muito brilho, muito glitter nas roupas, muita estampa de bicho, onça, então assim, não vai mudar muito da estação que a gente está. O que vai acontecer é assim, manga longa, meia manga, as calças mais compridas, então, e a cor ela vai ficar, ela não sai, tem muita cor, está muito legal, a coleção de outono e inverno está muito bonita. Mas também puderam tirar dúvidas sobre cuidados com a pele e maquiagem. A gente está presenteando aí as mulheres nesse dia especial, né, e a gente poder demonstrar o produto para a pessoa conhecer, sentir na pele mesmo a qualidade do produto, e isso é muito legal. Muita gente já utiliza blog, né, como informação e já tem umas dicas, umas sacadas diferentes para a sombra, mas a maioria quer também indicações de como passar um blush, de como passar um corretivo, né, e aí a gente dá essas dicas aí para a mulherada. Puderam também conhecer mais sobre a fisioterapia estética. Agora, no inverno, a gente começa mais a trabalhar a parte facial, que inclusive eu tenho muitos tratamentos faciais. Um deles é o peeling químico, a radiofrequência facial também. O peeling químico eu indico mais para o inverno, porque não pode pegar sol, porque vai haver uma descamação da pele. Agora, no verão, eu tenho o peeling de diamante, que é um peeling também que é muito bom, mas que pode ser usado no verão, pode pegar sol, mas com certo cuidado de uso de protetor solar, né. Mas, especificamente no inverno, eu acho que a mulherada tem que continuar fazendo os tratamentos para manter o que já conseguiu e também está melhorando, né, a gente tem que estar cuidando do corpo dia a dia. Um dos grandes destaques que despertou o interesse das convidadas foi experimentar alimentos fritos sem a utilização de óleo, com a ajuda da panela Air Fryer. A gente está fazendo aqui agora uma batata frita, só que sem óleo. Uma novidade aí, um lançamento exclusividade da Polishop, né, que a gente está trazendo e demonstrando aqui para a mulherada que hoje é o dia da mulher ficar mais bonita ainda, né, poder comer batata à vontade e sem óleo. Afinal de contas, cada dia mais as mulheres estão atentas em continuar belas, sem abrir mão de sua saúde. Não tem idade para começar. Claro que as pessoas novas, se elas iniciam um programa antes, elas vão ter benefícios ao longo da vida. Mas uma pessoa com... não tem idade, 40, 50, 60, 70 anos, elas estão rápidas para começar um programa e mesmo assim vão ter benefícios. Será que as clientes aprovaram? Nossa, eu adorei a iniciativa. Foi muito legal. Ainda mais eu que sou nova na cidade, né. Tomara que tenha outras vezes. Estou adorando porque para mim é tudo novidade de fazer passo a passo aqui. Estou aproveitando para aprender. Estou aproveitando para aprender.